Não toma, tipo, é, vou gravar Enzoga, 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 enzoga na bunda Enzoga, 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 enzoga na bunda Enzoga, 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 enzoga na bunda Que, 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 que bitch é esse, hein, tem, tem Enzoga, enzoga na bunda por menino da quebrada Droga a bunda por maloca, senta só gostosa Hoje você seca Joga a bunda por maloca, senta só gostosa Hoje você seca, senta na piroca Enzoga a bunda por maloca, vem, sei que tu gosta Que hoje você seca, senta na piroca Se é pro DJ D, então vamo que vamo Ela vai descer com a bunda na vara Ela vai subir pro DJ D e não parar Ela vai descer com a bunda na vara Ela vai subir pro DJ D e não parar Então se liga no que eu falo pra ti A partida do DJ D É o DJ D, vou te falar uma verdade O som desse garoto estrala nas comunidades Vai Enzoga, 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 enzoga na bunda Enzoga, 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 enzoga na bunda Que, 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 que bitch é esse, hein, tem, tem Enzoga, enzoga na bunda por menino da quebrada Droga a bunda por maloca, senta só gostosa Hoje você senta, hoje você senta Hoje você senta, senta na piroca E joga a bunda por maloca, vem Sei que tu gosta Que hoje você senta, senta na piroca Se é pro DJ D, então vamo que vamo Ela vai descer com a bunda na vara Ela vai subir pro DJ D e não parar Ela vai descer com a bunda na vara Ela vai subir pro DJ D e não parar DJ D é fora Então se liga no que eu falo pra ti É a batida do DJ D É o DJ D, vou te falar uma verdade Tio, o som desse garoto estrala nas comunidades E aí, mestre, detona Você do putaria pra elas, cachorro?